Nós estamos vivendo a era da transformação digital. Onde a ficção científica se transformou em fatos reais e cotidianos. Os problemas se transformaram em oportunidades. A tecnologia é a ponte para a transformação. E quando nós atravessamos essa ponte, conhecemos uma nova era. Onde progredir é estar conectado. Onde o passo para trás não existe. Onde os dados movem a nova economia. Hoje, a tecnologia está a favor da necessidade humana. E infinitas possibilidades surgem o tempo todo em nossos horizontes. Graças ao desenvolvimento da inteligência artificial e das novas tecnologias, as máquinas conseguem extrair e analisar dados. Para depois raciocinar e tomar decisões por conta própria. Assim, doenças são previstas e evitadas. Assim, a produtividade nas indústrias aumenta. E o crescimento econômico é impulsionado. Novos paradigmas éticos são levantados com responsabilidade ambiental e crescimento sustentável. O apetite da inteligência artificial é por um mundo melhor. O complicado não existe mais. Porque a informação trabalhada com eficiência e inteligência está ao lado da transformação. Mas para navegarmos com sucesso nessa transformação digital, não podemos esquecer da nossa essência, a perspectiva humana. Chegou a nossa vez de conduzirmos essa mudança. Assim, melhorias únicas se transformarão em soluções completas. Nesta nova era, a Semantics está preparada para essas novas oportunidades. Modelos de negócios surgirão e se reinventarão na velocidade dessa transformação digital. A Semantics traz soluções inteligentes e inovações em serviços de Big Data, internet das coisas e inteligência artificial que abrirão as oportunidades dessa nova era. Bem-vindo à nova era. Semantics. Nós impactamos milhões de vidas com dados.